Festival de Verão de Guriri, um dos maiores do Espírito Santo, Gustavo Lima, Wesley Safadão, Léo Santana, Alok rapaziada, e ingressos se esgotando. Fala galera do Megazum, beleza? Samuca Gomes na área e olha só, me segue aí no Instagram se você não segue, e este é o primeiro vlogão do Megazum. E olha, estamos falando sobre o que? Estamos falando de um dos festivais mais animados e recheados de atrações nacionais do Brasil. Pensa que é só o Festival de Verão de Salvador que leva muita gente? Mano do céu, o ano passado o Festival de Verão trouxe Zé Neto e Cristiano, trouxe Henrique e Juliano, Léo Santana, que foi eleito o melhor show do Festival de Verão. Sabe quem mais trouxe? Sabe quem mais trouxe, galera do Espírito Santo? Aê, irmão do favor! Olha só, Léo Santana, no ano passado, foi até eleito o melhor show do Festival de Verão, olha aí. Léo Santana, o melhor show do Festival de Guriri. Magna Duta, Produções e Eventos. Alô, Guriri! De tanto a galera pedir, Léo Santana, trouxe quem de novo? Ele, o gigante, para mais uma edição do Festival de Verão em Guriri. E este ano, este ano, rapaziada, tem Parangolé, Wesley Safadão, Dilcinho, Kevinho, Secretinca. De tanto a galera pedir, nos comentários do Instagram do Wagner Dutra e da página do Festival de Verão em Guriri, Eles trouxeram sabe quem? Sabe quem? Gustavo Lima, o embaixador! Parece que é, assim, a atração do momento do festival e ele não vem sozinho. Sabe com quem que o Gustavo Lima vai dividir a noite? O palco! DJ Alok, rapaz! Vai ser Gustavo Lima e Alok no mesmo dia! No dia que abriu a venda dos ingressos do Festival de Verão. Os ingressos do primeiro lote se esgotaram, cara. Em Nova Venece, cidade que eu moro aqui, teve fila, teve fila para comprar ingressos do Gustavo Lima e Alok. Open Bar! Você pensa que a galera quer VIP? Não! Só está faltando agora o cara da caneta azul tocar no churro. Se você não for, só você não vai, pensa aí. Megazum é o melhor canal de cobertura de eventos do Espírito Santo. Vocês acreditam que em mais de 300 coberturas de eventos que a gente já realizou, a gente nunca foi no Festival de Verão em Guriri. Se você vai na festa do Festival de Verão e gostaria de contar com a gente aí, bicho, olha, vamos fazer uma focinha aí. Vamos organizar um negócio aí, galera. Eu vou contar com vocês aqui nessa missão. Hashtag Megazum no Festival de Verão. Todo mundo invadindo os perfis do Festival de Verão Guriri e Wagner Dutra Produções. Está afim de encontrar a gente lá, fazer aquelas entrevistas maravilhosas. Vamos colar na última postagem, última postagem do Festival de Verão e do Wagner Dutra. E vamos lá. Hashtag Megazum no Festival de Verão. A gente está colado. E olha, se você que não comprou o seu ingresso, corra para comprar o seu ingresso. Então não está acabando, hein? Se vocês ajudarem a gente, a gente promete conversar com a organização para, quem sabe, sortear ingressos para vocês aí, galera, do festival. Vamos falar para dentro, vamos entrar para dentro nesse negócio. Vamos fazer a melhor cobertura do Brasil lá em um dos maiores festivais de verão do Brasil. Vamos nesta campanha. E se você ajudar a gente, a gente ajuda vocês também. Para a gente seria maravilhoso. E também para quem assiste para o organizador. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Compartilha com os amigos. Manda para a galera aí. E vamos lá. Entra no direct. Entra no perfil. Comenta a última foto. Vamos ajudar a gente aí. Megazum no Festival de Verão. Valeu, galera. Samuca Gomes na área. E até a próxima. Valeu! Uh!